O que você acha de quem é do apostolado da oração e vai para a missa com roupa indecente? Ei, santidade! Pais, bem-vindos a mais um Fala Santidade. Sim, hoje é Fala Santidade, mas eu estou cheia de perguntas de vocês aqui sobre vestuário e espiritualidade. Então vamos mixar tudo nesse vídeo, falando também sobre a forma da gente se vestir, mas mais do que isso, de nos relacionarmos com Deus. Porque a forma como nós nos portamos, nos vestimos, nada mais é do que um reflexo da nossa intimidade com Deus. Quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente está perto de Deus, naturalmente aquilo que não condiz vai saindo da nossa vida. Não é verdade? Essa é a pergunta da Aparecida Magali. Ela está falando sobre quem é apóstolo da oração, quem é do apostolado da oração, né? Aqueles que vão à Santa Missa com aquela fita vermelha do apostolado da oração e tal. O que você acha, Ana? Quem é do apostolado da oração e vai para a missa mostrando os ombros e coloca a fita por cima. Gente do céu! Mas tu está gastando um tempo na Santa Missa vendo como que os outros se vestem, né? Eita, gente! Não esquece de curtir esse vídeo, porque eu sei que no final você vai esquecer. Já deixa o like aí agora. Isso ajuda muito quando no início do vídeo você já deixa um like, que eu sei que você vai gostar. E você já deixa o like, diz para o YouTube. Esse vídeo é muito relevante. Vamos mostrar para mais gente. Então aproveita agora para você não esquecer depois. Deixa o like se não é inscrito. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, é porque, bendito, bendita. Se inscreve por aqui. Ativa o sininho de notificação, porque isso é muito importante para você não perder nada. Aproveita também, pegue esse link e compartilhe para outras pessoas. Vamos fazer um verdadeiro apostolado digital aí no seu WhatsApp, tá bom? Com aqueles que você ama e que você sabe que hoje precisam dessa palavra. Voltando aqui para a participação da Aparecida. Ana, o que você acha de quem é do apostolado da oração? E vai para a missa usando a blusa que mostra o ombro. Eu imagino que deve ser aquela blusa aqui embaixo assim, né? Que mostra o ombro. E bota a fita por cima. Eu vejo e fico indignada. Indignada é aquela história. Como eu estou mudando, eu gostaria que as pessoas mudassem também. Ou a Aparecida. Mas não é com essa indignação que você vai mudar ninguém, não, viu? Primeiro é com o nosso exemplo. Olha, gente, é sério. Eu vou dar um testemunho meu aqui. Esses dias eu fui para uma santa missa. Num lugar diferente, com pessoas diferentes. E um público diferente do que a gente está acostumado a ver aqui na Canção Nova. E essas pessoas se vestiam de qualquer jeito. Se portavam de qualquer jeito. Você tem noção? Eu estava no fundo da igreja, porque estava muito cheia. E tinha um rapaz do meu lado deitado no chão, como se ele estivesse deitado na sala de casa, durante o santo sacrifício, né? O que eu faço? Primeiro que eu fechei os olhos, porque eu não consegui me concentrar em nada. Mas era a única missa que eu podia participar naquele dia, tá? E depois, para que eu pudesse participar bem. Eu não vou deixar de participar bem da santa missa, porque os outros ao meu redor estão participando mal. Porém, as pessoas estão vendo como eu estou ali também, sabe? Se ajoelhar na hora de se ajoelhar. Sentar, se você pode, na hora de se sentar. Rezar. Estar mais do que nunca rezando em postura de oração. Isso, gente, arrasta. O testemunho arrasta as outras pessoas. Mais do que a gente ficar indignada, indignada. Até porque cada um tem seu tempo, viu, amada? É aparecido o nome dela. Cada um tem seu tempo para vir para Deus. Você também teve um tempo de vir para Deus. Você disse aqui que você está mudando, né? E a nossa vida é assim mesmo. Uma mudança constante até o final da vida, viu? Quando chegar no final da vida, a gente ainda vai perceber coisas que a gente poderia ter mudado antes, mas que ainda dá tempo. Eu não sei qual é o tempo dessa senhorinha que você viu aí, do apossoalado da oração. Estava com a blusa cá embaixo, com uma faixa, tal, não sei o quê. Mas você tem um tempo agora. E o seu tempo é de oferecer por essas pessoas também. Se você tem uma intimidade, chama e conversar, né? Porque uma fita não fica parada. Eu já usei fita do apossoalado da oração. Até muito tempo é difícil deixar aquela fitinha parada aqui, né? E se você pode orientar, oriente. Mas se você não pode, testemunhe e reze por essa pessoa. Vale mais a pena do que você sair falando mal dessa pessoa por aí, sabe? Só o amorinho. Acredito que as mulheres têm um certo receio de ser santas, pois é como se tirasse delas a sua vaidade e se arrumar e se sentir bonita. Mas acredito que o que a Ana quer dizer é que podemos ser femininas sem perder a nossa vaidade, o autocuidado, e sem precisar recorrer sempre à nossa sexualidade. porque não podemos ser femininas como os homens são masculinos sem precisar evidenciar o nosso corpo e a nossa sexualidade. Olha, que é a Sol, né? O nome dela. Sol, beijinho pra você. Que bom que você participou aqui. Ela tá comentando aqui embaixo de um dos vídeos. E existe uma diferença muito grande, Sol, entre vaidade e autoestima. A mulher católica, eu vou dizer isso porque eu já passei por isso, Quando nós temos um encontro pessoal com Cristo e a nossa vida se transforma, ou uma experiência forte de batismo no Espírito Santo, a gente acaba caindo numa recusa da nossa feminilidade. Eu quero usar uma roupa mais largona, eu quero até muitas vezes usar uma roupa mais masculinizada pra não chamar a atenção de ninguém. Na verdade, é uma busca de um equilíbrio que vai chegar no tempo dessa pessoa, sabe? A diferença entre vaidade e autoestima é essa. A vaidade nos leva a tentar demonstrar ser algo que não somos. E a autoestima é cuidar daquilo que nós somos, daquilo que Deus nos fez e que não precisa ser escondido pra que eu seja santa, pra que eu seja santo. Também no caso dos rapazes, tá? Aquilo que é a sua origem, a sua essência, não precisa ser escondido e pode ser cuidado. Cuidar das unhas, cuidar do cabelo, deixar um corte direito no seu cabelo, né? Aquele cabelo cheio de ponta, largado, ou num coque sempre fechado aqui em cima. Às vezes até sujo, né? Aparentando um aspecto de sujo, né? A forma como nós nos vestimos, a forma como nós nos portamos, estamos nos lugares e tal, né? Gente, esse autocuidado não é vaidade. Isso é cuidar daquilo que Deus fez. Teve uma outra pessoa que falou aqui também, Ana, falar sobre o Espírito Santo é falar que nós somos templo. A Adriana Azevedo que falou assim, é isso mesmo, viu, Adriana? Falar do Espírito Santo é lembrar que nós somos templo do Espírito Santo e que nós precisamos cuidar desse templo. Cuidar da nossa saúde, fazer atividade física, cuidar da nossa alimentação. Nada disso é pecado, viu? Nada disso é vaidade, não. A questão da vaidade é quando eu tento demonstrar ser uma coisa que eu não sou. Esse é o pecado da vaidade. A vaidade, ela nos esvazia por dentro. Ela anula aquilo que você verdadeiramente é para mostrar algo que você não é. Uma caricatura de Ana Lúcia para os outros. Isso é vaidade. É sobre isso que nós precisamos prestar atenção. Muita gente, quando começa no caminho do Senhor, entende que precisa largar, se largar, deixar de se cuidar. E não é verdade. Nós podemos sim nos cuidar, cuidar da nossa aparência, cuidar da forma que nós nos vestimos, cuidar da nossa saúde. O limite para nós sabermos se o que nós estamos praticando é autocuidado é a idolatria, sabe? O catecismo da Igreja Católica aponta a importância de nós cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos do nosso físico, da nossa alimentação, da nossa aparência, mas sem ultrapassar o limite da idolatria. Quando se torna idolatria, a gente precisa dar um passo para trás. A gente precisa se cuidar. Com a nossa aparência, com o nosso corpo, com o templo do Espírito Santo que somos nós, nem idolatria, nem desleixo. Nós precisamos de equilíbrio. É o equilíbrio da autoestima. Stephanie, um beijo para você. Stephanie deixou uma mensagem para mim. Ana, bom dia. Falou de dia, né? Bom dia para você. Você me inspirou super a correr. Eu tenho ido duas vezes na semana. Só é complicado para mim, porque a única praça, local apropriado para correr, fica a 30 minutos da minha casa. Então eu já chego lá cansada. Isso tem dificultado um pouco a entregar um resultado bom. Nossa, muita gente está me vendo. Eu estou postando bastante no Stories. Se você não me segue lá no Instagram, Ana Lúcia Senova. Vai me seguir por lá, porque eu tenho mostrado bastante do meu dia a dia. E eu tenho mostrado bastante dessa minha iniciação à corrida. Eu percebi no final do ano passado que eu precisava cuidar um pouquinho mais da minha atividade física. Sempre fiz atividade física. Porém, eu fui percebendo um marasmo. Chega uma hora que você pratica a mesma atividade durante muitos anos e cansa, né? Eu cansei. E aí eu precisava mudar a minha atividade destinada à área cardiovascular. Eu já fazia HIIT há muitos anos, desde a minha recuperação da Covid. Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe que foi através do HIIT que foi recuperando. a minha atividade respiratória fazia parte também da minha fisioterapia, né? Mas chega uma hora que as séries de HIIT cansam, né? E aí eu comecei a praticar a corrida. E eu tenho visto o quê? Eu estou mostrando sobre a minha chegada na corrida e muita gente aqui também querendo praticar, especialmente as mulheres. Ah, eu também quero praticar, também quero fazer corrida. Eu estou só começando. Tem três meses que eu estou correndo. Tem um acompanhamento, tem um direcionamento. E o que eu digo para você? Como alguém está começando na corrida, será que eu posso te indicar alguma coisa? Posso. Faça também o fortalecimento muscular. É preciso musculação. Aqui na comunidade nós temos esse acompanhamento, temos uma pessoa que nos acompanha. Eu sei que não é todo mundo que pode, mas se você pode, invista nesse acompanhamento que vai fazer muita diferença, sabe? Independente de você ter um resultado físico e tal, mas para que você cuide bem da sua saúde, para que você não se detone, sabe? Porque a corrida é um esporte de alto impacto. Então a gente precisa desses certos cuidados. Ter hidratação, uma alimentação direcionada para aquilo. Eu já mostrei aqui a minha nutricionista, né? A Manu, ela tem direcionada a minha alimentação para isso. Então a gente precisa cuidar, porque é uma atividade que gasta muita energia. Então a nossa alimentação precisa estar voltada para esse gasto de energia também, né? Senão você vai desfalecendo o caminho. Vai desfalecendo o caminho. Então a gente precisa sim ter esse tipo de cuidado. Não pode correr todo dia, porque o nosso corpo não aguenta, né? Ela está falando que está indo duas vezes por semana. Eu vou três por semana. Com esse tipo de acompanhamento. Não faço treinos iguais. Ah, eu vou correr dez quilômetros, três vezes por semana, não. Eu tenho treinos diferentes. Treino regenerativo, treino intervalado. Tudo isso a partir desse direcionamento. E tudo isso faz diferença para mim. Estou amando, estou amando a corrida. É um tempo onde eu consigo também rezar o rosário. Nossa, gente, como tem feito bem para mim, para a minha espiritualidade, para a minha saúde mental. Nossa, eu indico muito. Se você anda muito agitado, muito agitada, se você anda deprimido, para baixo, né? A corrida, ah, não, eu não consigo correr. Começa caminhando. É bom que você comece caminhando só, né? E vai evoluindo aos poucos. Gente, tem feito muito bem. É por isso que eu indico. A Stephanie está falando aqui da dificuldade que ela tem de se locomover até lá, até o lugar de treino. Eu, graças a Deus, tenho um lugar perto de casa onde eu consigo correr com segurança, que é adequado para a corrida. Nem todo mundo tem, mas se você tem, aproveite. Encerrando com o testemunho da Graziella. Ana, fiquei feliz pelo fato de você ler meu comentário. Grazie, eu sempre leio os comentários por aqui, viu? Às vezes eu demoro um pouco, porque é muito, né? Tanto aqui quanto nas outras redes. Mas eu leio, viu? Vou chegar lá. Estou completando o segundo dia de dedicação à Bíblia. Ela começou o método da Bíblia no meu dia a dia. Me confessei pela segunda vez após cinco anos. Nossa! E foi maravilhoso. Quero a Bíblia para o resto da minha vida. Graziella, é pra você que esse canal existe. Gente, se você está nesse caminho de retomada, de correr decididamente ao encontro do céu, da santidade, você está no lugar certo. Gente, que lindo o testemunho da Graziella. Ela está falando de uma retomada na palavra de Deus, de uma retomada na confissão, nos sacramentos. Gente, não tem coisa melhor nesse mundo. Se você pode, hoje mesmo, faça uma boa confissão. Aqui no canal tem vídeo sobre exame de consciência. Eu vou fazer assim, ó. Vou encerrando esse vídeo e deixando aqui pra você um vídeo sobre exame de consciência. Não saia aqui do canal, não, sem assistir esse vídeo sobre exame de consciência. Se prepara bem, se confessa. Volta pra comunhão, volta pra Eucaristia, volta pra vida de oração, porque Deus está esperando por você. E que Ele te abençoe. Tchau, tchau!